Olá, meu amigo, minha amiga, começamos mais um programa Questão de Fé. Hoje não é o Padre André Teles que está aqui, mas eu, o Padre Carlos. O Padre André está viajando depois da festividade de Santa Rita. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho de algum aspecto ligado à nossa fé católica. A nossa fé que passeia por tantos aspectos da nossa vida e um dos aspectos muito importantes é justamente a vocação, o chamado de Deus. Como que é essa relação com o chamado de Deus que pode se manifestar em nossa vida de diversas formas? A vocação à vida matrimonial, a vocação à vida religiosa e de modo especial tem no coração da igreja a vocação sacerdotal. Um padre, ele não brota do chão, um padre ele é preparado, ele é formado. Aquele jovem que é acolhido numa casa de formação que chamamos de seminário. E ali durante o período de formação, uma formação integral vai sendo cultivado no coração daquele jovem um coração sacerdotal. E tem uma função toda especial dentro desse processo formativo, A figura do reitor, do formador, aquele que acompanha o seminarista em todo esse processo. Por isso hoje nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da TV Nazaré, o padre Rafael Maciel, lá da Arquidiocese de Fortaleza, que há nove anos trabalha com a formação e há seis anos é o reitor do seminário propedeutico. Quem não conhece, o seminário propedeutico é justamente aquele primeiro momento da formação sacerdotal. Padre Rafael, seja bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui em nosso Arquidiocese, nesse tempo de visita e também aqui na TV Nazaré. Uma alegria, padre Carlos. Uma alegria poder estar com os telespectadores da TV Nazaré, que estão nos vendo, e poder falar um pouco desse aspecto da fé católica, que é o chamado que Deus nos faz. Com certeza. Padre, a vocação, muita gente acha, a vocação é para ser padre, mas não. A vocação tem um aspecto muito mais amplo. O senhor tem a experiência da Arquidiocese de Fortaleza. O senhor, a gente conversava antes, o senhor falava que trabalha também na pastoral vocacional. Como esse aspecto da vocação é trabalhado lá na Arquidiocese? Na verdade, a vocação, primeiro, ela não vem de dentro. É algo que a gente recebe de fora. E a vocação primeira, isso é do Antigo Testamento, isso já era do povo de Israel, nós somos chamados a nos aproximar da realidade de Deus, o que a gente chama de santidade. E esse chamado é um chamado comum, é para todas as pessoas. Então, todos nós somos chamados a uma vida de santidade, digamos assim. Agora, existem caminhos para que a gente trilha na igreja, para que a gente alcance aquele chamado à santidade que Deus vai fazendo a cada um de nós. Aí vem aquilo que na introdução do programa o senhor dizia, o chamado ao matrimônio, o chamado à vida sacerdotal, a vida consagrada, o chamado, mesmo aqueles que são solteiros, a vida leiga daqueles que são solteiros também, do comprometimento, hoje se fala muito do, e que todas essas ao mesmo tempo são vocações missionárias. Então, a vocação no contexto da igreja, ela é a resposta que nós vamos dando àquilo que, àquele desejo de Deus de nos fazer sair do nosso lugar e de ir ao encontro dele e indo ao encontro dos outros, prestando, colocando nossa vida a serviço dos outros. Com certeza, certa vez eu ouvi um padre dizer, um seminarista estava com dúvidas, ele falou, padre, eu não sei se de fato eu quero ser padre, e o padre falou para ele assim, meu filho, o mais importante é você ser um bom cristão. Como você vai ser um bom cristão, Deus vai colocando no seu coração com o tempo. Eu acho que passa por isso. Claro, claro. Se a gente consegue corresponder à vida cristã do batismo que nós recebemos, nós já estaremos fazendo muita coisa diante de Deus. É claro que na cabeça da gente, a gente fica pensando, mas como eu posso responder melhor? Como eu posso fazer mais ou fazer melhor por aquele que me criou e que eu sinto que me chama? Por aquele que me salvou, que passou lá na Galiléia, que passou na Terra Santa e que chamou outros? Como eu posso corresponder melhor? Claro, antes de eu ser padre, eu sou cristão. Antes daquele casal ter contraído o matrimônio, cada um dos dois é cristão. Então, certamente, se eu conseguir viver uma vida cristã, eu diria minimamente razoável. É de acordo com aquilo que a palavra vai nos ensinando, de acordo com o que a igreja vai pondo como virtudes para a gente viver a vida cristã, a gente já vai estar dando uma boa resposta a Deus. Isso. E Deus vai colocando no nosso coração o nosso caminho, né? Certamente. A gente sente, quando a gente se abre para a ação de Deus, a gente sente a ação de Deus se manifestando na nossa vida. Quantas vezes um jovem diz assim, eu ia para a missa diariamente, eu tentava ter uma vida de oração assim, eu ajudava, servia na paróquia desse jeito, naquele grupo, naquele movimento, e de repente eu comecei a imaginar, eu posso fazer algo a mais, eu posso me entregar um pouco mais, a minha vida pode se abrir ainda mais para o serviço aos outros. Aí eu começo a dar aquele estalo na cabeça, de dizer assim, bem, se eu posso me entregar mais, qual caminho eu seguiria? E Deus vai pondo um desejo no coração, que sinceramente a gente não sabe dizer por que fui eu, por que a escolha caiu sobre mim, por que Deus me quis sabendo das minhas fragilidades, porque é uma outra coisa que eu penso no chamado, é quando Deus vai fazendo a gente sentindo que deve corresponder, às vezes a gente até diz assim, mas por que eu? Eu sou tão fraco, eu tenho esse pecado comigo, eu tenho essa fraqueza comigo, por que Deus está chamando a mim? Deve ter gente melhor do que eu nesse mundo para corresponder a esse chamado divino. Então, e às vezes pode correr o risco de a gente sentir que Deus está chamando, sentir que Deus está, no exercício da vida cristã, é que Deus está dizendo, vem aqui e eu vou fazendo como Jonas, como os profetas que iam dizendo, mas eu sou, Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, como é que eu vou anunciar a palavra de Deus? Encontrando desculpas, né? É, vamos encontrando aquelas velhas desculpas para dizer não e não. Só que essa desculpa, para uma vocação específica, às vezes se dá inclusive para a nossa própria vida cristã. Eu sou batizado, eu devo corresponder ao chamado de Deus numa vida cristã que seja pautada pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo, como que eu vou corresponder? Mas eu sou um pecador e essa fraqueza não me deixa ser como eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser. E aí, essa nuvem que às vezes paira sobre a realidade do pecado que está em nós, mas da resposta que a gente quer dar a Deus, às vezes pode ser uma grande tentação a gente recusar até mesmo o mais básico da vida cristã. Quando o senhor falava, eu lembrava da minha história, porque algo muito parecido acontecia, né? Eu tinha 15, 16 anos e começou esse processo justamente de fazer mais, fazer mais. E quanto mais fazia, a gente sabia que podia fazer mais. Até que um dia, conversando com o meu padrinho, não era muito próximo dele, era meu pároco, e depois foi meu padrinho de Crisma, e eu não sabia como conversar sobre isso com ele. Cheguei para ele e falei assim, padre João, eu queria conversar com o senhor. Aí ele disse, sim meu filho, estou aqui para quê? Aí sentei com ele, aí eu falei assim, como é o seminário? Ele foi de uma delicadeza, porque ele entendeu a minha dificuldade de começar o assunto, e ele foi guiando a conversa. E certa hora eu falei assim, mas será que essa é a minha vocação? Ele falou, meu filho, pode ser um fogo de palha que daqui a seis meses já vai ter apagado, ou pode ser realmente você começando a descobrir o chamado de Deus na sua vida? E eu fiz essa pergunta, mas por que eu? Aí ele falou assim, olha, eu já tenho mais de 40 anos de padre, e eu não sei por que ele me chamou, eu não vou saber por que ele me chamou. Quando chegar no céu, você pergunta aí. É o que eu sempre digo para os jovens, às vezes, ah, mas eu digo, olha, por que que nosso senhor chamou a mim? Talvez lá na minha cidade natal tivesse muita gente melhor do que eu. Mas essa resposta eu só vou encontrar no céu. Quando a gente estiver diante dele, ele vai dizer, por causa disso eu chamei você. É na hora do nosso juízo. Mas é interessante, porque, por exemplo, eu lembro que eu era da Crisma, ajudava na Crisma, ajudava na catequese das crianças, a minha tia, e é interessante porque sempre no caminho Deus vai pondo pessoas ou situações. Eu lembro que tinha lá o meu paro com o senhor já idoso, mas que dava um testemunho de vida cristã e sacerdotal, que eu dizia assim, ah, eu queria ser padre mais ou menos assim. A gente vai idealizando. Vai. Aí depois veio, aí tinha uma tia que era catequista, e ia para as reuniões de catequese no centro da arquidiocese, então eu ainda adolescente, ia acompanhando. Então a gente vai começando, depois entrei no serviço da liturgia como coroinha, a gente vai depois para a pastoral da Crisma, como catequista de Crisma, depois ajuda aqui numa coisa na outra, fui vendo os grupos da paróquia e de repente vem aquela coisa de dizer assim, há grupo de jovens, e aí no grupo de jovens a gente começa a fazer um pouco mais, começa a coordenar mais, e aí você diz, bem, depois de fazer tanta coisa, depois de estar em tanta coisa ao mesmo tempo, de ajudar nisso, naquilo outro, a resposta poderia ser maior, poderia ser diferente. E às vezes a gente vai se questionando, eu digo que a minha vocação teve um, o start dela foi muito interessante, porque faleceu um senhor muito próximo ali da paróquia, e que tinha ajudado vários outros que tinham sido seminaristas, e a família dele tinha ajudado. E no dia que me veio na cabeça que eu gostaria de tomar um rumo, eu tinha ficado sabendo que na época, ou então arcebispo, que era Dom Cláudio Hummes, tinha nomeado um padre para ser o coordenador da pastoral vocacional, e esse padre era meu conterrâneo, só que como era que eu ia chegar até ele? Tinha aquela vergonha inicial de dar o passe, de dizer, ah, mas vai todo mundo dizer agora que eu vou ser padre, e se não for? E aí eu, no dia do velório desse senhor, esse padre veio, e a gente estava no patamar da igreja, esperando para o início da missa de Corro Presente, e o padre se aproximou de mim e disse, o que você vai fazer durante esse ano todo? Eu disse, era exatamente isso que eu queria falar com o senhor. E foi a deixa para que a gente pudesse começar um diálogo. Então, às vezes são situações assim, que Deus vai colocando, vai pondo uma pessoa, vai vindo alguém ali. E, claro, a gente precisa ter muita atenção, de fato, se os sinais, como Deus vai dando os sinais, se de fato são sinais, e ter sempre alguém de muita confiança que a gente possa ir perguntando, porque a gente sabe também que pode chegar uns e outros que vão levando a gente para um lado, para outro, e nem sempre é o caminho que Deus está traçando. E é muito interessante a gente ver as histórias vocacionais, porque cada padre tem a sua história, tem o seu modo, como Deus chama. Eu tive um reitor, hoje ele é bispo auxiliar emérito no Rio de Janeiro, Dom Assis Lopes, uma pessoa sensacional, e ele sempre contava a história da vocação dele, que ele tinha um paro velhinho, e naquele dia tinha uma ordenação de um padre numa paróquia próxima, e ele nunca tinha visto uma ordenação, e ele queria assistir. Só quando ele passou na igreja, disseram que o padre dele tinha ido celebrar numa capela no cemitério, sozinho. Ele ficou preocupado, em vez de ir para a ordenação, ele foi para o cemitério atrás do padre, e procurando, eram três cemitérios, um do lado do outro, e procurando em todos os cemitérios, qual era a capela que o padre estava. Quando ele chegou, o padre já tinha terminado a missa. Já tinha terminado a missa, ele voltou com o padre para a igreja, e foi lá para a bendita ordenação do padre, que ele nunca tinha assistido. Chegou lá, já tinha terminado também a ordenação, não conseguiu assistir a ordenação. Aí ele falou assim, então eu vou rezar. E ele sentado, diante do sacrário, e aí ele sentiu no coração dele, diante daquele padre sozinho, já idoso, diante daquela ordenação que ele não pôde assistir, de um padre jovem sendo ordenado, e aí ele sentiu no coração o desejo de buscar essa vocação, o que Deus queria para ele. Aí ele brinca e diz assim, eu decidi entrar para o seminário por causa de uma missa que eu não ajudei, de um padre, de uma ordenação que eu não assisti, de um padre que eu não conheci, que ele não sabia quem era. Mas cada um tem o seu modo de entender o chamado. E isso vai mostrando como Deus tem caminhos diferentes, vai buscando a gente por caminhos os mais diversos possíveis. É por isso que ninguém nunca tem uma história vocacional, não existe uma história vocacional repetida. Por isso que às vezes é até fantasioso a gente pensar que Deus vai me chamar do jeito que chamou aquele outro. Não, porque primeiro cada um de nós, diante de Deus, é único, é especial. Então ele sabe quais são os caminhos que ele usa e por onde ele vai para buscar aquele que ele quer. Nem que ele amarre aqui e venha puxando-se, você vem porque eu quero você. Mesmo se debatendo. Os personagens bíblicos são modelo disso. Desses chamados. Mesmo um São Pedro da vida, por exemplo, que mesmo depois de já ter convivido tanto com Jesus, foi tão difícil para Pedro dar o sim definitivo dele, tu me amas, tu me amas, tu me amas de verdade, mas vai chegar uma hora que você vai querer ir para um canto e você não vai poder ir sozinho, porque vão te levar para o que você não quer. É verdade. Essa dinâmica do chamado, nós estamos conversando hoje aqui no Questão de Fé, Igreja e Vocação. E daqui a pouco a gente volta aqui com o padre Rafael Maciel para falar um pouquinho mais como a igreja acompanha esse chamado, como a igreja acompanha o jovem que sente no coração o chamado do Senhor para a vida sacerdotal. No Saia Daí é o programa Questão de Fé aqui na TV Nazaré. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Questão de Fé, hoje falando sobre a vocação na igreja, recebendo aqui o padre Rafael Maciel, da Arquidiocese de Fortaleza, ele que é o reitor do seminário propedeutico. E estávamos aqui conversando sobre os modos como Deus se manifesta no seu chamado na vida de cada um. E a gente sabe, padre Rafael, que nós temos na igreja um carinho todo especial pela vocação sacerdotal. O próprio Senhor dizia, pedi ao Senhor da Messe que mande operários para a sua vinha. E nós temos aí a quantidade de pessoas que rezam pelas vocações, isso é muito bonito, as pessoas que rezam pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos vocacionados. E a gente sabe como a igreja tem um cuidado todo especial com a formação, com aquele jovem que sentiu no coração um chamado e que ele agora começa a ser preparado para a vida sacerdotal. Mas antes dessa preparação, existe esse despertar, que entra o trabalho da pastoral vocacional. Qual a sua experiência dentro da pastoral vocacional nesse trabalho do despertar vocacional? A questão da pastoral vocacional, e eu aprendi isso do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, ele dizia assim, a primeira pastoral de Jesus foi a pastoral vocacional. Antes de quaisquer outras coisas, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar quem ele quis para fazer o caminho com ele. Então, pode ver nos inícios de cada evangelho, está Jesus chamando os apóstolos, chamando, vem e segue. Se a gente pegar o evangelho de São João, por exemplo, é bem no começo do ministério de Jesus, ele encontra os dois discípulos, que aí depois vão lá, chamam outro, nós encontramos o Messias, e aí vai essa, então a primeira grande, a pastoral talvez, que deveria permear todas as outras pastorais, é essa da pastoral vocacional, de que cada cristão se saiba e se sinta chamado pelo Senhor. Agora, no meio dos discípulos, no meio da grande multidão que segue o Senhor, existem aqueles que ele tira de fato. é no capítulo 17 de São João, quando ele diz, eles estão no mundo, mas eles não são no mundo, eu vou consagrá-los, consagra-os na verdade. Ele aparta de fato, ele tira do meio do povo, claro, depois eles voltarão para lá. e é esse olhar atento, porque geralmente nas dioceses, os bispos têm a escolha de um sacerdote, de alguém que vai estar à frente da chamada pastoral vocacional. Na verdade, agora uma pastoral vocacional, nós estamos falando de uma pastoral vocacional específica, existe aquela que é geral, e que está no meio, que é aquele cientista chamado, mas depois vem aquela pastoral vocacional específica, que é para dizer, não, agora do meio da assembleia dos eleitos, dos chamados, dos batizados, o Senhor pinça alguns, põe os olhos em alguns, para que de fato eles exerçam um serviço, um ministério especial, no meio do povo de Deus. E é claro, nas dioceses, esses padres que tomam conta da pastoral vocacional, aqui na arquidiocese de Belém, como eu até pouco tempo na arquidiocese de Fortaleza, cada arquidiocese com o seu coordenador de pastoral vocacional, ele vai traçando caminhos, de como chegar próximo dos jovens, de como chegar próximo daqueles que preferencialmente, são os que a gente vai no encalço, vai ali na busca, em Fortaleza, por exemplo, nós em nove, oito anos de pastoral vocacional, a gente tinha aqueles encontros vocacionais mensais, de convivência no seminário, de jovens que procuravam a arquidiocese, para saber como se faria esse caminho, agora em cada paróquia se tentou, às vezes nem sempre se consegue 100%, mas se tentou criar o que a gente chama de equipes vocacionais nas paróquias, para que essas equipes rezem pelas vocações, animem os jovens, de modo muito particular os jovens, para que eles também deem o seu sim, porque vamos e venhamos no mundo de tantas ofertas, é difícil, a palavra renúncia, ou a palavra deixa tudo e vem comigo, nem sempre soa muito bem no ouvido da juventude, que tem tanta tecnologia, tem tanta coisa na sua mão, não que a gente abdica das tecnologias, ou de determinadas coisas, mas é claro, você imagina, você sai da casa da família, vai passar a viver dependente de instituições que vão te ajudar a sobreviver no seminário, e isso, e aquilo, e o outro, existem muitas dúvidas que pairam na cabeça dos jovens, Então, inicialmente existe aquela pastoral vocacional na paróquia em que a gente reza e anima os jovens, e aí a incidência na pastoral da Crisma, da Catequese de Crisma, é de falar sobre isso para os jovens, a nossa presença junto dos grupos de jovens, dos movimentos, das novas comunidades, para que eles percebam que a igreja não se resume naquele pequeno mundo em que eles vivem, ou na paróquia, ou no movimento, ou na comunidade, mas que a igreja é muito mais ampla, é muito maior, então, essa é a primeira coisa, uma espécie de evangelização que vai, eu chamava de evangelização vocacional, de chegar lá nas bases, agora, claro, depois isso precisa daquela, daquela conversa olho no olho, daquele diálogo, mesmo os encontros vocacionais, específicos para a vida diocesana, ou na vida consagrada, para os que são religiosos, os sacerdotes, precisa daquele acompanhamento mais próximo, porque às vezes no acompanhamento a gente percebe as motivações, e ao mesmo tempo vai percebendo se o caminho é por ali, se não é aquele, fazer uma brincadeira, vai percebendo se de fato Jesus está chamando, ou se Jesus só fez um aceno e a pessoa... E a pessoa diz, por exemplo, no evangelho, tem um que chega para Jesus e diz, eu vou contigo aonde tu fores, e Jesus disse, pois venha, mas me deixa primeiro ir ali, resolver uma coisa, me despedir dos meus pais, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de vir comigo, então nessas partilhas também, que são muito importantes, a gente vai conseguindo perceber um pouco cada jovem que chega, cada um que vai chegando, e de fato, às vezes eles próprios vão percebendo, é padre, às vezes o caminho não é esse, não padre, eu queria fazer essa aposta, eu queria, eu queria, é aquele passo da fé de Abraão, que cegamente obedece, e vai sem saber o que vem pela frente, agora, em Fortaleza, nós tínhamos algumas coisas interessantes, como a missa dos coroinhas, dos acólitos, então a gente abria o mês vocacional, abre o mês vocacional, e de fato ali, entre os acólitos, você tem um grande celeiro vocacional, talvez hoje, o maior celeiro vocacional, está ali no meio dos acólitos, das coroinhas, então, a gente faz isso, a Catedral de Fortaleza, é grande, uma das maiores do Brasil, e aquela Catedral, fica repleta desses coroinhas, foi um modo, que o arcebispo, com os bispos auxiliares, disseram, olha, a pastoral vocacional, pode fazer algo aqui, então, trabalhe também esse aspecto, e a gente foi para a Junta dos Coroinhas, nas paróquias, e essa celebração, da unidade dos coroinhas, e tal, com a presença do bispo, presidindo a Eucaristia, isso, isso deu muitos frutos, tem dado muitos frutos, e a gente encerrava sempre o mês vocacional, com o que a gente chama de jornada vocacional, um dia inteiro, então, com uma feira, com várias congregações, a própria diocese, várias atrações artísticas, religiosas, então, um evento relativamente grande, que reunia oito, sete, oito mil pessoas, na maioria jovens, que iam ali, e dali começavam a pensar, será que não tem alguma coisa para mim, aqui nesse meio, será que não dá para, para pensar, em também, doar a vida, assim, como padre, então, é preciso que a pastoral vocacional, porque antigamente, como que os padres faziam, o padre saía, ia nas paróquias, e aí, havia quais eram as famílias, que tinham um menino, que podia ser padre, isso há muitos anos atrás, e aí, os nossos seminários, por isso, tinha um seminário menor, que era para, os meninos de 11, 12 anos, que, que, que nem tinham, estudos concretos, muitas vezes, as famílias decidiam, realmente, fulano vai estudar, para ser padre, e aí, não, agora, a pastoral vocacional, vai percebendo, de outro, de outro modo, ao mesmo tempo, a gente vê, jovens que, estavam fazendo faculdade, estavam, às vezes, um curso, um curso superior, já, já iniciado, ou até já completado, e de repente, os jovens, mas, isso aqui não me preenche, eu queria fazer outra coisa, e aí, você vê, advogados, advogados formados, jornalistas formados, médicos, médicos formados, que dizem, ainda jovens, mas que dizem, não, não é isso, eu acho que pode ser, mais, é aquele, aquela história do, eu posso doar melhor ainda as coisas, então, é claro, a gente vai conversando, vai fazendo, e esses pequenos eventos, às vezes, vão sendo, dão aquele estalo inicial, aquele start, é, como quem disse, desperta, despertar, porque eu não tinha pensado nisso antes, é, o arcebispo de Fortaleza, eu fui aqui uma vez, contando a história dele, claro, ele era criança, depois que ele recebeu a Eucaristia, determinada vez, ele se ajoelhou, para fazer a ação de graças, depois de ter recebido a comunhão, e veio na cabeça dele, olha a frase, o pensamento, por que não eu? E aí, às vezes, esses eventos, despertam exatamente, essa, essa, essa mensagem, por que não eu? É, no meio de tantos. Inclusive, tem um vídeo vocacional, se eu não me engano, dos legionários de Cristo, que é justamente, por que não? Por que não? E são, são padres de várias nacionalidades, que vão responder essa pergunta, por que não? Por que não? Então, eu acho que isso é importante, isso, é, agora, é aquela coisa, a pastoral vocacional, ela nunca poderá ser uma pastoral de gabinete, sim, e nem dá mais para os formadores, ou para o responsável da pastoral vocacional, ficar lá sentadinho, esperando o jovem chegar, ou lá na igreja, ou lá no seminário que ele é formador, esperando que bata alguém na minha porta, dizendo, eu quero ser padre, primeiro, porque existem inúmeras outras ofertas por aí, muito mais tentadoras, muito mais tentadoras, segundo, porque a igreja tem assumido um tom muito mais missionário nos últimos tempos, e qualquer pastoral, a partir da pastoral vocacional, tem que ela também sair, ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro para que elas se encontrem com o Senhor, porque aí, a pastoral vocacional precisa, acho que um dos grandes dons para o discernimento vocacional, é que o promotor, seja quem for o coordenador da pastoral vocacional, precisa ajudar os jovens a se encontrarem com o Senhor, mas ao mesmo tempo a se encontrarem consigo mesmos, para dizer assim, bem, essa é a minha natureza, essa é a minha humanidade, e ela está posta diante daquele que, eu imagino, está me chamando, então como eu vou me percebendo aqui, e se eu tenho as características, bem, pelo menos as primeiras qualidades, para enfrentar um processo de formação para o sacerdócio. Isso que a gente sabe, que não é um caminho fácil, não é qualquer um que aguenta o tranco, não, 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 de você chegar, largar tudo, largar a família, ir morar num ambiente novo, pessoas novas, debaixo de regras. E ainda quando, às vezes, você tem, com todo respeito e carinho por elas, mas você tem uma mãe, ou tem um pai, que é muito apegado, e geralmente, é interessante, porque, pela experiência que a gente teve, alguns eram os mais próximos dos pais, ou da mãe, ou do pai, quando esse diz, eu vou, eu quero fazer esse caminho, a gente ainda encontra uma ou outra família, que põe resistência. É, mas o meu filho, não podia ser o filho da vizinha? Senhor, mandai operários para a vossa vinha, mas não da minha casa, manda da casa da vizinha. É, e às vezes aparecem, mas também existe uma outra, uma outra parte de, eu vejo mães e pais que dizem, da felicidade que, porque, depois, com o passar do tempo, também as famílias vão entendendo, as motivações, e vão entendendo, o que, que aquele menino escolheu para ele. E a graça que é uma família, que abre mão, daquilo, muitas vezes, daquilo que tem de melhor. É, e São João Bosco, que dizia que, quando, um filho, entra para o seminário, Jesus ocupa o lugar dele, na casa da família, né? Então, às vezes as famílias vão entendendo isso, só com o tempo. É, no começo daquele impacto, uma, eu achava muito engraçado, quando, no seminário, o dia da chegada, dos seminaristas, para começar o processo vocacional, no propedeutico, é, o processo da formação, que as famílias vinham deixar. E as mães choram, e os pais choram, até aqueles homens durões, você vê chorando, aí eu digo, é, esse é o melhor dia da vida de vocês. Mas, é um pouco, esse processo, que, também de saída, de ir ao encontro das pessoas, de ir ao encontro dos jovens, aonde os jovens estiverem. É, interessante que, quando eu fui para o seminário, cheguei no seminário, no dia 5 de março, de 2000, e, uma vizinha, amiga da parola, que tinha o carro maior, ela se pontificou, a levar as minhas coisas para o seminário. E, quando eu saía, eu ia ao seminário, levar as coisas, e ia voltar para pegar o resto. E, minha mãe estava dormindo, aquele cochilo, depois do almoço, e, a Luzia chegou, desci com as coisas, botei no carro, quando estávamos saindo, eu olhei para a janela, minha mãe estava na janela, assim, com a cara de choro. fui ao seminário, voltei, e eu falei, mãe, a senhora estava chorando, aí ela começou a chorar. Aí, eu comecei a chorar com ela. Ela falei, mas por que a senhora estava chorando? Ela, você saiu, parecia que estava fugindo de casa. Eu falei, mas eu ia voltar. Ele, ah, eu nem lembrava que você ia voltar. Mas depois foi, foi uma maravilha. E aí, a gente vai justamente, chegando naquele que é o tema do próximo bloco, você não vai sair daí, falando de vocação, vamos falar agora do processo formativo, do processo que o jovem que ouviu o chamado do Senhor, que sentiu no coração aquele chamado, a gente sabe que ele não está pronto. Ele tem que ser formado para a vida sacerdotal, e aí tem um papel fundamental, os formadores, toda a casa de formação, que chamamos de seminário. Então, você vai assistir daqui a pouco, aqui no programa Questão de Fé. Não sai daí, é rapidinho. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Questão de Fé. Hoje, batendo um papo com o padre Rafael Marceal, sobre a vocação no seio da igreja. E agora, a gente chegou a um tema muito especial, que é como um sacerdote, ele é formado. Um jovem que ouve o chamado de Deus, que sente o desejo de ser sacerdote, e fala assim, eu acho que o Senhor me chama, eu acho que é esse o caminho que eu devo seguir, ele não vai virar padre. Uma vez, eu entrevistava o padre Cláudio Barradas, e eu fazia a pergunta para ele assim, padre, como que o senhor decidiu virar padre? Ele falou, virar padre não, que eu não sou Matilda Pereira. Eu fui ordenado depois de uma grande formação. Mas é interessante porque a igreja se preocupa com a formação dos seus sacerdotes. Então, padre, a gente sabe que o jovem, quando ele sente o chamado de Deus, ele passa por um processo de discernimento vocacional, mas não quer dizer que ele vai entrar para o seminário. Sim. Aí tem a função daqueles que estão ali no seminário, para dizer, olha, está na hora de você entrar, de você não entrar. Como que é feito esse acompanhamento com o jovem, para dizer, já está na hora, ainda tem que esperar um pouquinho mais? É, e por isso a gente falava desse contato muito pessoal com cada um. É, a gente faz sempre visitas às famílias, procura, tem, hoje a gente também pode lançar mão de processos de acompanhamento na psicologia, grupos interdisciplinares que nos, a nós em Porto Alegre estiveram nos ajudando muito, é, com fonaudiologia, psicologia, psicopedagogia, que vão ajudando também a nós e aos jovens a terem esse entendimento. É, no final, chegando no consenso da equipe, a gente vai vendo quem são aqueles que foram dando os sinais, seja de maturidade, seja, logo, e ninguém entra no seminário com toda a maturidade do mundo, por isso mesmo vão estar lá os formadores para tentar ajudar o jovem a ir maturando, e aí fazendo um crescimento humano, espiritual, no caminho vocacional que vai trilhando. Então, a gente vai chegando ali mais ou menos naqueles que consensualmente a gente vê que, olha, esses a gente vê que tem como eles começarem o processo de formação inicial, porque depois de padre a gente continua o nosso processo de formação. Claro, começamos pelo propedeutico, para quem não sabe, o propedeutico é uma palavra grega que significa introdução, então é um período introdutório, porque muitos moram em casa, às vezes tinham uma vida de trabalho, tinham outro ritmo de vida, totalmente diferente do tempo do seminário, do estilo de vida do seminário, então esse primeiro ano chamado propedeutico é muito importante, porque ele vai dando as bases daquilo que vai chegando lá na frente. Acaba sendo um período de adaptação, ou de transição dessa vida anterior até o novo estilo de vida que vai ter. Isso mesmo, é o tempo, o ano de adaptação. Às vezes, nesse tempo de adaptação, a pessoa vê que não era, e aí ali mesmo já pede para parar o discernimento vocacional, diz, não padre, se na adaptação já não deu, ou então, às vezes a gente percebe que o rapaz tem sinais vocacionais, pode continuar, mas em algum aspecto, daquelas cinco dimensões da formação humana, comunitária, espiritual, acadêmica ou pastoral, ele ficou a desejar em alguma coisa, ele poderia ter crescido mais em alguma coisa. E aí a gente diz, olha, a gente está te propondo mais um tempo aqui no propedeutico, no nosso caso, nesse primeiro etapa. E para que você cresça, a gente precisa que você continue fazendo um processo aqui nesse ponto. E às vezes já aconteceu. E como às vezes a gente pensa que o candidato fica meio assim, quando a gente pede um tempinho, mais um ano... Porque a gente idealiza, né? Porque a idealização é que é um ano e você já vai passar para a etapa seguinte, que será a filosofia. Mas depois os próprios jovens, no final de um segundo ano, quando acontece, dizem, é, eu acho que eu precisava mesmo daquele tempo. Quando ele entende a importância daquilo e vive essa segunda, não é segunda chance, mas esse segundo momento de adaptação, é de modo muito autêntico, ele vê que precisava, e ele vê que precisava, ele agradece. Agradece. E depois vem o processo da filosofia. Bem, o propedeutico, esse período de adaptação, então, vida comunitária, vida espiritual, elas são muito presentes. porque quem não era acostumado com vida comunitária, agora tem que dividir o quarto com uma pessoa, quando tinha só o seu, você morava sozinho. A gente vai encontrar aí, tem hoje um grande número de vocações adultas, mas também continuam tendo muitos jovens. Por exemplo, eu entrei para o seminário com 17 anos de idade, e ao mesmo tempo entrou um senhor com, já com quase 50, com 45 anos. Imagina. a diferença, tanto que no seminário nós tínhamos, eram divididos por comunidades, e lá tinha uma comunidade que eram menos quartos, onde ficavam aqueles que tinham uma idade mais avançada. E seminarista, como não presta muito, a gente nomeou aquela comunidade de Matusalém. Ficava mais próxima da capela, e era a comunidade Matusalém, porque tinham lá os seminaristas com 50, com 40, tinha um senhor já com mais de 60, o padre João, hoje já foi ordenado, hoje está na casa do padre, no Rio de Janeiro. Inclusive, esse era o padre Ari, que semana passada sofreu um acidente e veio a falecer. Era o mais idoso da nossa turma. Mas, tem essa diferença. E aí você, esse período de adaptação é importante, porque aquele que tinha toda uma independência de vida, ele passa a se adaptar para essa nossa realidade. Às vezes na paróquia, ou na comunidade que fazia parte, ele era o líder, estava na frente e tal, e de repente ele encontra dois, três, quatro, cinco líderes, que não é só ele mais que está à frente. Tem gente que pensa o que às vezes até é melhor do que ele. Então, esse primeiro etapa sempre é muito, e os formadores desse tempo do propedeutico, que eles precisam ser muito caridosos e ao mesmo tempo estar muito presentes, acompanhar muito de perto. É porque às vezes, no período da adaptação, o menino, o jovem, dá umas escorregadas feias e você não pode simplesmente dizer você não tem vocação porque aconteceu isso. Claro. Pera, olha, você está no seu primeiro ano, vamos ver o que te levou a fazer isso, por que você deu essa escorregão aqui, o que foi que... E você tem que ir procurando os caminhos. Você falou isso com o seu diretor espiritual, você seja no acompanhamento, porque às vezes tem aquele acompanhamento com o psicólogo, você poderia tocar nesse assunto, eu não quero saber que você vai falar com ele, mas você pode trabalhar isso também lá, porque é uma coisa mais humana, mas não esqueça disso. E aí, como você está fazendo a vida de oração, como isso... E aí, entra o papel dos formadores estarem muito próximos. O formador acaba exercendo um papel como o Orivis, né? Sim. que ele pega aquela pedra bruta, que, por exemplo, você quando pega um diamante bruto, eu pelo menos, se me botar um diamante bruto na minha mão e botar uma pedra de sal, eu não vou saber qual é qual. Mas o Orivis, ele sabe diferenciar e ele sabe o que tem escondido por trás daquela pedra bruta. É verdade. E o formador, ele tem esse trabalho de ir lapidando essa pedra bruta da formação, essa presença é importante. claro. Os formadores... E aí, claro, depois vem o período de filosofia, são... Bem, dependendo da diocese, mas geralmente são três anos ali de estudo de filosofia e de formação nesse período de filosofia e depois o período da teologia, que são os quatro anos de teologia e toda a formação que vem por trás. Porque uma coisa e é importante que as pessoas saibam é que tem aquele conhecimento acadêmico que a gente vai para a faculdade, que a gente recebe na faculdade, mas a casa de formação que nós chamamos de seminário, ela completa o que não é acadêmico. Sim. É da vida espiritual, da vida humana, afetiva, é da vida comunitária e depois a paróquia aparece o campo de ação pastoral como um terceiro ambiente formativo, onde você vai estar em contato com os leigos, vai estar em contato com os agentes de pastoral, com os religiosos e religiosas. E que ali na paróquia de fato é como o respiro da semana, às vezes aquela semana pesada. De repente você não sabe, mas a rotina na casa de formação é bem pesada. Geralmente a gente acorda bem cedo, na minha época se acordava às 15 para as 6 da manhã, às 6 horas já batia o sino para ir para a capela, às 6 e 15 começava a oração das laudes, depois tinha um tempinho de lexo divino, desciamos para o café da manhã, 7 e meia já começava a aula, até meio dia e meio, desciamos para almoçar, aí tinha um descanso até duas horas, duas horas começava as atividades comunitárias, atividade de formação, tinha tempo para estudo, educação física, depois vinha missa à tarde, jantar e depois do jantar ainda tinha as reuniões de turma. É interessante e é bom que as pessoas saibam disso, porque às vezes elas imaginam que o seminarista não tem muita coisa para fazer. Fazer uma vida boa. É, que vai para a aula. Vai ficar rezando o dia inteiro. Que fica ali o dia inteiro, que fica na capela, que vai rezar, quando na verdade tem uma... Porque a vida do seminário é uma vida que ajuda a disciplinar. nós temos os horários, tem isso, tem isso, tem isso. Porque depois o padre chega na paróquia, ordenado, ele teve que aprender a disciplinar a sua vida para poder estar com as pessoas também. Outro dia estávamos um grupo de padres conversando e a gente falava justamente isso. Eu tinha raiva desse horário para tudo no seminário, mas hoje eu valorizo muito. Porque se não tivesse passado por essa rotina, hoje a vida era uma confusão, porque hoje não tem reitor lá batendo na porta falando, tem missa, sete horas da manhã tem que acordar. Não, é o despertador que toca e muitas vezes a gente já começa a acordar antes do despertador tocar. E é por isso que o processo formativo é propedeutico. Claro que a gente está mais ali, a gente tem que dar... Você tem que melhorar no horário, você tem que ser mais disciplinado, porque é o período. Mas depois, à medida que vai chegando no último ano de teologia, você vai tendo que dá uma certa autonomia, para que a pessoa no final, ela mesmo que esteja debaixo de uma regra, mas ela comece a fazer também ela daquela regra uma vivência. Algo que vai chegando na pessoa e que vai ficando na pessoa. Não é que ela vai ser extremamente metódica e sistemática, mas que ela saiba pelo menos que é importante que ela tenha um determinado padrão disciplinar de vida que a ajude a saber utilizar bem o tempo que ela tem. O seminário ajuda muito nisso e para isso estão os formadores no seminário. E é quando, na verdade, nesse finalzinho é que a gente vai tendo a experiência que vai criando em nós um coração sacerdotal. eu falo a minha experiência quando eu tive a ordenação diaconal marcada. Parece que foi assim praticamente eu entrei em choque. Eu falei assim gente, já é, faltam seis meses. Já é agora. E esses seis meses foram maravilhosos. Padre Rafael, infelizmente a gente teria muito assunto para falar de vocação. Falar de formação. Mas eu creio que esse tempinho já deu para ver como a igreja é séria na formação dos seus padres. É verdade. Um padre não brota do chão, um padre não é feito da noite para o dia. Mas o padre é feito com muita oração, com muito trabalho, com muito acompanhamento e com homens que dedicam a sua vida justamente a essa formação. Você encontra padres realizando seu trabalho na paróquia, padres realizando seu trabalho muitas vezes nos organismos da arquidiocese, mas nós temos também os padres que dedicam a sua vida ali, formando esses jovens, acolhendo esses jovens. E o padre Rafael é um padre jovem que dá esse testemunho. Te agradece muito sua presença, padre Rafael, você que está em casa. Você pode também participar do programa Questão de Fé ajudando com o tema. Aí na tela você vai ter um telefone que é o WhatsApp, você pode ligar 98802-3444. E pode dizer lá, olha, pode no Questão de Fé falar sobre o tema tal, dar uma sugestão, dar um texto que surgiu, que gostaria que fosse conversado e você participa da produção do nosso programa. Padre Rafael, nesse finalzinho estamos terminando, falta um minuto para terminar o nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem para aquele jovem que de repente parou, estava aí zapeando os canais e começou a ouvir falar de vocação e ele tem esse desejo de conhecer um pouco mais, de ouvir um pouco mais. Essa dúvida, será que sou eu? Quero que o senhor deixe esse recado especial para os nossos jovens que estão assistindo o programa. Primeira coisa é a gente ter consciência, não tenha, a palavra de Jesus, não tenham medo, coragem. Eu mesmo venci o mundo. E é nele que a gente vence. Então, se você sente isso no coração, procure o padre da sua paróquia, procure uma pessoa de confiança sua, leve adiante isso, mas nunca deixe morrer no coração a dúvida. Se a dúvida existe, é porque alguma coisa Deus está querendo dizer para você. Portanto, procure, seja aqui na Arquidiocese de Belém, seja nos lugares onde você, pela televisão, agora está nos vendo, procure o paroco da sua paróquia, procure alguém, comece a fazer esse caminho com o Senhor. Não necessariamente, talvez você vá ser padre, mas você quis dizer para ele, eu estou aqui, faça comigo, segundo a tua palavra. Muito obrigado, padre Rafael, muito obrigado, você que ficou aí assistindo esse programa, a questão de fé, falando sobre vocação. É isso aí, procure o padre da sua paróquia, converse, você que é menina, que tem o desejo de uma vida religiosa, você que quer saber um pouco mais da vida sacerdotal, da vida matrimonial, procure também o serviço de animação vocacional no nosso seminário São Pio X, tem várias oportunidades de você buscar um pouco mais. Esse foi o programa de fé de hoje, fica agora com a programação da TV Nazaré, e você sabe, aqui na TV Nazaré você tem boa notícia e boas informações. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.